Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para fazer um vídeo que já estou devendo a vocês há muito tempo. É um vídeo sobre o Tio John Responde, né? É uma série que andou meio sumida aí. Faz tempo. E o que acontece? Eu fiz uma enquete há pouco tempo aí pela aba, né? Comunidade que apareceu agora para o canal, né? Então eu posso interagir melhor com vocês agora, né? A partir de agora. Então eu coloquei aí algumas das séries que andavam sumidas. Então eu perguntei aí para a galera, né? Quais séries aí que andam sumidas no canal que vocês mais gostariam de ver voltando? E para nossa surpresa, a série mais votada foi o Tio John Responde. Olha só, hein? Vocês gostam de me ouvir falar. Eu agradeço muito a isso aí vocês, né? É bom que vocês mostrem então que vocês gostam das minhas opiniões, né? E gostam, né? Do que eu falo aqui e tudo mais. Então eu fico muito agradecido. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que participou da enquete. Que mandou as suas perguntas. Tivemos algumas perguntas aqui bem interessantes. A gente vai tentar responder elas da melhor maneira possível. O segundo vídeo mais votado nessa enquete, né? Segunda série mais votada nessa enquete. Também foi o Revirando Lixo. E pode deixar que o Tio John não esqueceu dela, não. O Tio John vai trazer assim que for possível, né? Eu tenho tido um pouquinho de problema. Minha escala apertou no trabalho. Então eu tive algumas dificuldades, né? Então o meu tempo estava muito curto. Então basicamente o canal ficou o quê? Ficou só o Tio John Fight. Que é uma série que não me dá tanto trabalho para editar. Então eu consigo criar uma certa regularidade. Fazendo dois episódios por semana. E eventualmente, quando a gente está com mais tempo livre, a gente faz uma live de algum outro jogo aí que a galera pede também, né? Ou o que eu queira fazer, assim, para a galera ver, conhecer. Então estava mais ou menos assim esse ritmo canal. Mas na medida do possível, a gente vai voltar a ter os nossos vídeos aí de edição, de curiosidades, né? Inclusive eu estou devendo vários, né? Inclusive sobre a continuação daquele do cartucho de RAM. Para quem não sabe, o vídeo sobre o cartucho de RAM de 4 MB do Saturno é o vídeo mais visto aqui no nosso canal. Ele tem mais de 12 mil visualizações. Então eu sempre tentei criar alguma coisa parecida, né? Dando sequência àquele trabalho ali. Então a gente fez outros vídeos nesse formato, né? E é um tipo de vídeo que a galera gosta bastante. Todos os vídeos que eu fiz nesse formato, a galera elogiou bastante. Então a gente vai tentar trazer eles de volta. Só que esses vídeos, como eu falei, né? Eles dão muito trabalho para serem produzidos, né? Eles envolvem uma grande edição e tudo mais. Então demora tempo para fazer. E eu estava completamente sem tempo. Mas agora a coisa está começando a se acertar. E eu acho que eu vou conseguir, aos poucos, voltar a trazer alguns vídeos com edição. Um deles é o Tio John Responde, que é um vídeo que envolve algumas edições, né? E dá um pouquinho de trabalho. Mas vamos tentar trazer eles aí de volta sim, tá bom, galera? Bom, vamos aí às perguntas então? Vamos começar a responder para tudo que não fica muito grande o vídeo, né? Então vamos lá direto às perguntas. Vamos lá. Então tá aí, ó. O Nacy Price mandou para a gente aí. Hey, Tio John, boa tarde, boa noite. Tem algum console que atualmente você está querendo adquirir? Uma pergunta no Nacy Price. Obrigado pela sua pergunta, Nacy. Bom, então. É... Tem vários consoles que eu sou louco para adquirir. O Atari Jaguar. O PC Engine, né? O TurboGrafx 16 com mod de... Aquele... 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 Aquele stand de CD, né? Para jogar jogos em CD. Tem tantos outros, né, cara? Alguns eu já consegui, como o 3DO, né? 32X. São consoles raros hoje em dia. E eu tenho os meus aqui também. E um eu estava de olho, já tem um tempinho já, né? E eu consegui recentemente. É esse bichinho aqui, ó. Para quem não conhece, esse aqui é o Nintendo DS. Na verdade, o DS-XL, né? O Nintendo DS da Nintendo, né? Ele já veio, inclusive, com o cartão aqui de desbloqueio, né? Ai, minha unha aqui. Inclusive, eu já posso botar todos os jogos do Nintendo DS, ou quase todos, né? Nesse cartãozinho. E ele roda de boa, né? Eu sempre fui apaixonado por ele. Sempre achei ele interessantíssimo, esse lance das duas telas, né? O meu já está devidamente desbloqueado. Tudo bonitão, né? Mas, infelizmente, ele não tem cena para TV, né? Então, não tem como a gente fazer captura dele diretamente do console real. A não ser por emulação, né? Não tem outro jeito. O que vocês estão vendo aqui é a telinha inicial dele. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Mas aqui seria o desbloqueio dele. Esse íconezinho aqui, Stormbreaker, aqui. Então, você clica aqui. Aparece o sistema, né? A gente vai clicando. E aqui já aparecem os jogos que estão colocados aqui, né? Que foram baixados e colocados devidamente aqui no cartão SD, né? Tem muita coisa legal. Eu adorei o Mario Kart dele, cara. O Super Mario. Qual o nome? O Super Mario. O outro que foi refeito, né? Inclusive, tem até para o Whisky esse nome agora, cara. Eu vou botar a capa do jogo aqui para vocês verem. Tá bom? Então, esse era um console que eu estava querendo há muito tempo. É um portátil, né? Eu não tenho muitos portáteis, né? Inclusive, qual que eu quero é dessa? Eu vou fazer um vídeo comentando sobre os meus portáteis, né? Que não são muitos. Mas são alguns consoles que eu gosto pra caramba, né? E um que estava faltando, que eu queria muito, era o DS. E agora eu já tenho, né? É um dos que eu quero. São muitos consoles que eu gostaria de ter. Mas, infelizmente, né? Hoje em dia está tudo muito caro. E não é tão fácil eu conseguir esses videogames, inclusive, funcionando, né? Vamos lá, então. Boa tarde, tio. Queria saber qual você considera o jogo mais difícil que você zerou entre todos os consoles. E aquele que você não consegue zerar de jeito nenhum e que todo mundo zerou. Olha, são tantos jogos. Eu não sou tão bom assim, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, imaginam que a gente, porque a gente tem canal no YouTube, eu tenho um monte de console, que a gente é super fera e tudo mais. Mas não é verdade, né, cara? Eu sou um jogador bastante mediano. Sempre fui um jogador bastante mediano. É, assim, nada além do normal, né? Mas, tipo assim, alguns jogos, né? Eu conseguissem vários jogos difíceis, né? Por insistência. Não porque eu sou bom com alguma coisa assim. Não, simplesmente por insistência mesmo, né? Então, tipo assim, eu virei Battle of Toads do Nintendinho. Inclusive, eu fiz uma live, né? Joguei do começo ao fim, né? O Battle of Toads do Nintendinho. Se você não viu, vou deixar o card aí pra você dar uma clicada e conferir. Foi muito bacana essa live. Foi mais ou menos umas duas horas e meia, se não me engano. Mas a gente chegou até o final do Battle of Toads do Nintendinho. Já zerei também os três Ninja Gaiden do Nintendinho, que são considerados os jogos mais difíceis de todos, né? Já zerei os três. Já zerei o Bart Simpson, aquele Bart vs. The Space Mutants, né? Do Nintendinho, que também é considerado um dos jogos mais difíceis de todos os tempos, né? É um jogo que eu zerei também. E costumava zerar com uma certa facilidade de tanto jogar. De tanto que eu joguei e aluguei ele. De tanto que eu gostei do jogo, né? De tanto que eu gostei do jogo que eu zerei várias e várias vezes. Alien Soldier de Mega Drive. Batman e Robin de Mega Drive. Thunder Force 4 do Mega Drive. Cara, muitos jogos difíceis assim. Contra Hard Corps. E contra Hard Corps, né? Do Mega Drive, né? É considerado muito difícil. Ele tem a versão japonesa, que você tem três vidas e três energias pra cada vida. Então é bem mais fácil. E tem a versão americana, que eu só gostava de jogar americana. Que é igual a dos Nintendinho. As do Nintendinho, né? Bateu, morreu. Três vidinhos. Bateu, morreu. Bateu três vezes em alguma coisa, morreu. Já era. E eu só gostava de zerar essa. Eu virei todos os modos, todos os finais possíveis daquela ali. Castlevania 4 do Super Nintendo. Não é nem tão difícil, né? Mas é um jogo que eu zerei também, pessoal, alguns consideram difícil, mas eu não acho. Castlevania 3 do Nintendinho, o pessoal também considera difícil. Eu também zero com uma certa facilidade e tudo mais, assim. A verdade é que os jogos antigos eram bem mais difíceis, né? Hoje em dia os jogos são difíceis, mas nem tanto. Temos os Dark Souls, né? Que é uma série que eu não gosto. Mas ela tem uma grande dificuldade, uma curva de aprendizado bem grande, entendeu? Mas é um jogo que eu não gosto. E não é porque é difícil. Até porque eu virei um jogo que eu considero, né? Muita gente considera muito mais difícil do Dark Souls, que é o Ninja Gaiden do primeiro Xbox. O Ninja Gaiden teve duas versões, o Ninja Gaiden e o Ninja Gaiden Black. Eu virei a Ninja Gaiden Black, que é uma versão um pouco melhorada. É uma versão, tipo, como se fosse o update do primeiro Ninja Gaiden que saiu para o Xbox. Então ele tem mais save points, né? Um pouquinho mais de save points. Ele tem algumas armas a mais. Algumas, né? Coisinhas a mais assim, mas é basicamente o mesmo jogo. E é um jogo extremamente difícil. Difícil demais. É o jogo mais difícil, mais desafiador que eu enfrentei na minha vida. E esse jogo eu virei. É o meu maior orgulho, gamer. É ter zerado esse Ninja Gaiden do Xbox, cara. É o jogo mais difícil que eu joguei na minha vida, cara. Cara, vocês não têm noção. Olha lá na última fase, se não me engano, que tem... Você tem que atravessar diversos corredores com inimigos dificílimos, cara. E tem uns peixes voadores, cara. Que você tem que, além de matar os inimigos, ficam os peixes voadores grudando e você explodindo, cara. Mas é o tempo todo inimigo, você rolando, defendendo, matando peixe, pulando, jogando... Meu irmão, é uma coisa absurda. Quando você chega no chefe, você já está completamente sem nada, cara. Com pouca energia, sem item de recuperação de nada. Então, você... É um jogo extremamente desafiador. E eu consegui zerar ele. É um dos meus maiores orgulhos, gamer, né? Que eu tenho na minha vida, de ter zerado esse jogo. Mas é um jogo que eu demorei meses pra virar. Demorei meses. Demorei mais ou menos seis meses pra zerar esse jogo. Porque envolve evolução de armas. Você tem que jogar, ficar entrando em algumas salas lá só pra ficar matando inimigos fracos. Pra ficar adquirindo lá as orbes pra poder evoluir algumas armas. E só assim que eu consegui zerar, né, cara? Evoluindo as armas, né? E podendo ir jogando aos poucos até zerar. Mas é um jogo muito bom, recomendo demais. E é um dos meus maiores orgulhosos de ter virado. Foi esse jogo. Vou complementar a resposta aí, né? A pergunta do amigo aí, Luiz Bozão. É um jogo que ele perguntou também. É que eu... Que todo mundo já zerou e eu ainda não zerei, né? São vários. Tem vários jogos que eu não zerei ainda, né, cara? Que muita gente já zerou. Inclusive, um é esse aqui. Um Super Mario World. Até hoje eu não zerei esse jogo. Tá na minha pilha da vergonha. Dos jogos que eu ainda tenho que zerar na minha vida, né? Mas eu ainda não zerei, cara. Ainda é um desafio pra mim. Já cheguei muito longe, mas ainda não zerei. Do começo até o fim ainda não zerei. Sempre acontece um problema. Ou a bateria dá problema. Ou meu save game apaga sem querer. Se eu estiver jogando no emulador, né? Ou no cartucho. Até no cartucho original. Pra quem não sabe, a bateria do Super Nintendo, ela tem... A bateria dos cartuchos do Super Nintendo, dos jogos que salvo, ela tem vida útil. E às vezes acontece, né? Da bateria bugar. Foi o que aconteceu com a minha versão do jogo original. Eu tenho que levar pra trocar e voltar a jogar do começo ao fim. Olha que tortura. E por causa disso eu ainda não zerei. Por um motivo ou por outro, eu acabo não zerando esse game. Sempre acontece isso. Bom, mas valeu. É só pra complementar o vídeo aí que eu esqueci de dar essa resposta aí pro amigo aí. Valeu. Vamos continuando o vídeo aí. Isso aí foi o Luiz Bozão, tá bom? Obrigado, Luiz Bozão, pela sua pergunta, meu amigo. Muito obrigado, tá? Alex, bom dia. Conte um pouco sobre a qualidade da TV de tubo que você usa para jogos retrô. Qualidade de imagem nos consoles, entradas que a TV possui. A imagem fica feia em algum console. Bom, então. Eu uso uma televisão. Uma Sony Trinitron 29 polegadas. Acho que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona ela e como é que são as entradas, tá ok? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Dá uma conferida. Bom, John, tô mostrando aqui, ó. Essa é a minha Sony Trinitron 29 polegadas. Aí vocês estão vendo ligado aqui o 32X, né? Ligado diretamente nela. Tá aqui o meu 32X bonitão ali ligado com o meu Everdrive. Aqui ao lado, né? O Mega Drive. E aqui eu vou mostrar pra vocês como é que é a confusão, cara. O que acontece? O meu Mega Drive, meu 32X, ele não tem saída S-Video, né? Então o que acontece? Então ele tá ligado diretamente aqui à entrada AV normal. Sendo que a entrada de... Só tá a entrada de vídeo do 32X. Só tá a entrada de vídeo. Vocês estão vendo as duas perninhas dele soltas? E por onde tá saindo o som do 32X? Ele tá usando as saídas de áudio do Sega CD. Que é a melhor qualidade de áudio possível do Mega Drive. Então eu só ligo o 32X aqui. A entrada de vídeo, né? E as entradas de áudio pra sair o som do Mega Drive. O Sega CD é o 32X. Que eu uso as saídas de som do 32X. Do Sega CD. É porque é muita confusão. É muito fio, né? Então vocês estão vendo aqui. Eu tenho vários RUBs, né? Eu tenho aqui, ó. Essa daqui de baixo. É o Mega Drive... É o Mega Drive 1, né? Esse modelo. Primeiro modelo que eu tenho. O japonês. Aqui embaixo. É... Essa outra porta aqui. Ela tá ligada num outro RUB, ó. Nesse RUB aqui, ó. Nesse aqui. Pra poder dar acesso a outros três entradas. Então eu transformei uma entrada. Só ia ter mais uma entrada. Eu transformei o acesso pra mais outra, né? Então aqui. Eu liguei aqui nesse daqui. Eu liguei os Nintendinhos, né? Liguei ali, então, os Nintendinhos. Pra poder ficar ligado ali direto. Aí no canto tem mais outro RUB. Também já vê. Aí então ali eu botei o Master System, né? Botei uma saída pro PS1. Também botei uma pro... Deixa eu ver ali. Deixa eu ver. Ah, tá. O Master System 3. Tá ligado ali. O Master System 3, PS1. E o Master System 1. Então meus dois Master System e meu PS1 estão ligados ali, né? Sendo que o PS1, ele usa o mesmo cabo do PS2, tanto pra áudio e vídeo, quanto pra S-vídeo. Então quando eu quero ver o meu PS1 com uma imagem melhor, eu tiro o cabo do Play 2, que é o cabo S-vídeo, né? E conecto no Play 1. Aqui eu tenho a entrada aqui do RUB de S-vídeo, cara. Olha só. Não sei se vocês vão conseguir ver legal, mas aqui não é uma entrada AV normal. Mas é uma entrada... É um RUB pra S-vídeo. Aquele cabo mais diferente, ó. Vou mostrar pra você. É diferente. Aqui, ó. É esse cabo aqui. Tá vendo? Aqui tem o cabo amarelo e tudo, mas eu não uso basicamente esse cabo aqui. Poderia estar até desligado ele, que eu nem uso aqui. Ele não usa amarelo algum aqui. Aqui é só S-vídeo. Todos os consoles que tem S-vídeo estão ligados aqui nesse RUB. Então eu tenho aqui o Saturno, o Play 1 e o Play 2, né? Tanto faz. O Nintendo 64 e o Super Nintendo, porque é o mesmo caso do PlayStation 1 e o PlayStation 2. O cabo de áudio e vídeo do Nintendo 64, tá vendo? Tanto pra áudio e vídeo quanto pra S-vídeo, ele também encaixa perfeitamente no Super Nintendo. Então eu posso interligar aqui entre os dois, né? O mesmo cabo pode ser usado pros dois consoles. Pra conseguir a melhor qualidade de imagem deles aqui, né? Então é mais ou menos assim. É uma confusão de FII, né, cara? Vocês podem olhar assim e... Cara, eu sei que tem pessoas que são mais sensíveis, né? A esse tipo de coisa, esse tipo de bagunça, né? E ver esse emaranhado de FII aqui, daí fica louca olhando aqui, né? Mas eu me entendo aqui com essa confusão toda aqui. Eu acabo me entendendo, né? Eu sei onde funciona cada um, né? São muitos RUBs, né? Eu tenho que anotar assim pra não me esquecer, né? Que, por exemplo, a V1, a V2, a V3 tá ali na parede. Esse aqui é uma extensão do a V2, né? Que ele sai daqui e entra ali. Então é uma confusão dos diabos. Mas, no final, compensa. Porque a gente consegue uma boa qualidade demais, né? Quer dizer, os videogames que são possíveis, né? Ligar no S-Video, eu coloco ali, né? São o 3DO. O Dreamcast eu tirei daqui. Eu botei na sala porque eu preferi ligar ele direto pelo VGA. Então tá aqui, né? O Atari também tá por aqui. Mas o Atari é mais fácil. Como é o Atari 260. Então ela é ligada direto na entrada de antena da televisão. Como essa televisão é pesada demais, eu não vou virá-la aqui, né? Mas tá ligada pela entrada de antena da televisão. É uma confusão louca, né, cara? Então vocês veem, tem um monte de videogame aqui, né? Tem o Master System 3, né? Que tem 74 jogos. O Atari. Tem o DynaVision. Aqui, né? Tem esse Polystation aqui. O meu Saturnão ali, ó. Bonitão ali. Tá aqui o Nintendo 64. Já mostrei o Super Nintendo. O Master System 3DO. O Mega Drive 1. O Mega Drive 3 com o Sega CD 32X. Play 2, Play 1. E tem mais um Mega Drivezinho perdido aqui também. Um de vários jogos ali também. Mas então é basicamente isso. Pra poder ligar todos esses aparelhos na mesma televisão. Dá um pouquinho de trabalho, né? Porque tem que ligar várias coisas aqui, né? São vários rubies ligados ali, né? Como vocês viram. Mas no final a gente se entende aqui, né? Ficou aí maravilhoso de fio. Mas fica mais ali naquele cantinho ali, ó. Quando você tá aqui, ó. Mais distante. Não interfere tanto, né? Não fica tão feio, né? A minha meta é depois botar, né? Alguma coisa aqui, né? Tipo uma chapa que vai esconder isso aqui. Pelo menos um pouco, né? Tá uma chapazinha de madeira. Alguma coisa ali. Pra eles passarem por trás, né? Que aí eu vou só botar. Só deixando acesso aos botões. Aos controles, né? E deixar os fios mais escondidos. É um projeto que eu tenho aí mais pra frente. A gente vai fazer isso aí com calma. Entendeu? Então é basicamente isso aí. A minha televisão antiga. E o que eu posso falar sobre a qualidade dela, cara? A qualidade dela é muito boa, cara. É muito boa mesmo. Essa Sony Trinitron é considerada uma das melhores TVs pra se jogar videogames retrôs. E funciona tudo muito bem, cara. Eu gosto muito dela, a imagem dela. Só que ela é uma televisão muito pesada. Ela é muito grande, né, cara? Mas o som dela é excelente, né, cara? Claro, não vai dar pra capturar isso aí num vídeo gravando do celular. Mas fica muito boa mesmo o som dela. Não precisa nem ligar no home fit. O som dela parece aquelas caixas do arcade, né? Tipo, quem manja, né? Quem era oriundo aí dos arcades, né? Sabe com o que eu tô falando, né? Do lado de fora dos bares, a gente já ouvia algumas máquinas, né? Como Cadillac e Dinossauro. Eu já sabia o som. Ih, ali naquele bar tem Cadillac. Ou então Street Fighter, né? Os barulhos do elefante do Dalsim. Ou aquelas pancadas... Aquela música do Ryu, né? A gente já ouvia de longe, cara. Aquelas máquinas. Então é mais ou menos esse som que tem essa televisão. Ela tem um som, assim, bem grave, bem forte, né? Muito bom mesmo. Parecendo aqueles arcades antigos, né? Então é isso aí, galera. É mais ou menos aqui o meu... Meu quartinho dos videogames retros, tá bom? Na sala ficam os videogames modernos. Espero que vocês tenham gostado aí. Vamos continuando no vídeo aí. Então é isso, entendeu? Essa é a televisão que eu uso, né? Pra jogar os meus consoles retros, os mais antigos, né? E todos ligados, como vocês viram, em S-Video. Todos não, né? Os que são possíveis, né? Que eu tenho ali, que eu tenho cabos. Eu botei na saída desse vídeo, que é a melhor saída possível, pra uma televisão de tubo, né? E tem toda essa coisinha. O som dela é excelente. Eu gosto pra caramba do som dessa televisão. E é uma das televisões que é considerada, né? É uma das, se não me engano, a segunda melhor televisão pra retro gamer de todas, que já existiram, né? Essa Sony Trinitron 29. Tela semi-plan é muito boa, né, Caim? A imagem dela é sensacional mesmo e o som também. Muito boa mesmo, eu recomendo. Mas ela é muito difícil e pesadíssima, né, cara? É difícil de conseguir uma inteira funcionando em bom estado hoje em dia. Tá bom? Obrigado, Alex, pela sua pergunta, tá bom? Vamos pra próxima. Vamos lá. Tá aqui o Lucas... Lucas Rogério. Você tem preferência pra colecionar ou para jogar? Então, Lucas, eu sou um colecionador prático, como eu já falei em alguns outros vídeos, né? Em algumas outras oportunidades. Eu sou o tipo de colecionador prático. Tipo assim, tem colecionadores que priorizam ter a coleção completa dos jogos e tudo mais. Eu acho isso bacana. Porém, é muito caro, muito custioso fazer isso hoje em dia. E nem sempre vale tanto a pena, entendeu? Então, eu prefiro fazer o seguinte. Os consoles que são possíveis, eu uso backups, né? Ou Everdrives, né? No caso do Mega Drive, do Super Nintendo, do Nintendo 64. Então, quer dizer, você tem praticamente toda a biblioteca de jogos desses consoles num cartucho. Mas, bem por isso, eu deixo de comprar alguns jogos que eu gosto, que eu considero que eu gostaria de ter na coleção. Então, alguns jogos, mesmo tendo poder no jogo de Everdrive, eu tenho também cópia real, cópia física, né? Do jogo original na minha coleção também. Mas são poucos, não são tantos, né? E nem todos os consoles eu faço isso, né? Eu fico mais essa gente. Eu dou preferência mais pra jogar, cara, do que pra colecionar. Eu gosto de colecionar, tipo assim, eu gosto de jogar no console real. Tá entendendo? Mas, tipo assim, pra você ter a experiência do console real, você não necessariamente precisa ter o jogo original. Basta ter o console original. Se você tiver o CD backup, pirata, ou o Everdrive, a experiência vai ser a mesma, porque você tá jogando o código do jogo original no console, no hardware, original. Então, você vai ter a experiência real. Agora, o que você não vai ter é a capinha, a coisinha bonitinha pra botar na estante, né? Pra exibir, deixar a coisinha bonitinha ali. É a única coisa que você não vai ter. Mas a experiência vai ser a mesma, né? Então, eu dou preferência mais pra jogar do que necessariamente pra colecionar. Eu não sou muito fã de emuladores, apesar de que eu uso emuladores, né? Eu tenho emuladores, com certeza eu jogo emuladores, mas eu dou preferência do que eu posso, eu jogo no console real. Tá bom, Lucas Rogério? Obrigado pela sua participação. Jimmy Ray, qual foi o jogo mais difícil de encontrar para a sua coleção? Pra sua atual coleção? Bom, eu tenho algumas coisinhas meio raras na minha coleção, né? E, tipo assim, tem até alguns orgulhos meus, né? Bom, vamos começar então a responder o nosso amigo Jimmy Ray. Bom, eu tenho esse aqui, eu fiz até um vídeo uma vez, né? Já tem um bom tempo, fiz no canal, né? Que eu mostrei que eu tenho essa cópia japonesa do Star Fox, que tá em excelente qualidade, né? Aqui dentro, eu vou deixar o link pra você dar uma conferida, né? É, desse vídeo que eu mostrei. Essa cópia do Star Fox tá na caixa, tá toda bonitona, cara. Estado impecável desse jogo, cara. Uma coisa absurda, né? É um jogo que não se encontra fácil. Até dá pra encontrar o Star Fox com uma certa facilidade, mas nesse estado aqui, meu irmão, difícil, hein? Difícil encontrar, nesse estado aqui. Com caixa, completo, tudo bonitão. É difícil, difícil, mas eu tenho. Um outro que eu tenho também é esse aqui, que tá até lacrado, cara. O Shadow Squadron do 32X, versão americana desse game. Lacrado, mano. Tem noção? Olha só. Pode procurar ver se você vai achar esse aqui lacrado, bicho. do 32X. 32X já é um console meio raro, né, cara? Meio não, bastante raro. E os jogos deles são cada vez mais raros e caros. Então tenta imaginar um jogo que é raro, teve pouca tirada nos Estados Unidos, em versão lacrada. Tem noção? Tá aqui, o Shadow Squadron do 32X. É um outro jogo de tiro também, que eu gosto muito, é um estilo que eu adoro. Tem aqui em versão lacradona. Outra é esse aqui, ó. O Dungeons & Dragons do Saturno, cara. Tem essa aqui, a versão original, que vocês estão vendo, né? A versão original em dois CDs, né? Com os dois jogos. É o jogo Shadow Over Mystara, né? Que é o segundo jogo. Ele usa o cartucho de RAM de 4 Mega, né? E é um jogo sensacional, né, cara? É uma coleção incrível. Foi um dos últimos jogos da Capcom e do Saturno. E é uma coleção, uma coisa assim, imperdível pra quem é fã do console, né, cara? E eu tenho muito orgulho de ter esse game, de ter conseguido ele. Paguei um pouquinho caro, mas... Tipo assim, se for parar pra ver o preço corrente, né? Que costuma ser cobrado por ele, eu paguei até barato, né? Mas é um jogo que eu gosto pra caramba, eu consegui a minha cópia dele e tenho muito orgulho dela. Muito bacana. Gosto pra caramba. Fiz até um vídeo também mostrando ela também. Tá no mesmo vídeo do Star Fox que eu postei o link aí. Dá uma conferida depois que eu mostro, comenta um pouquinho sobre ela. Bom, outra é esse aqui, ó. Eu comprei num leilão, cara, no Ebay, cara. Esse aqui é raríssimo, cara. É o Ultraman do Saturno, que faz uso até de um cartucho de expansão de memória próprio. Sabe aquele cartucho do King of Fighters, do X-Men vs. Street? Então, esse aqui ele usa um próprio. Igual do King of Fighters 95, também do Saturno, que também faz uso de um cartucho de expansão de memória próprio. Esse do Ultraman também faz um uso de cartucho de expansão de memória. que só serve pra esse jogo. Eu tenho ele aqui, em versão completa. Cara, muito bacana. Paguei um preço muito em conta. Cara, foi muito... Valeu muito a pena, entendeu? Tá completinho aqui. E, cara, sensacional, cara. Isso aqui é uma coisa extremamente rara. E pode ter certeza que, cara, o jogo não é muito bom, não. Vou ser sincero pra você. Mas, pela raridade, né, pelo produto que é, com certeza, pra um fã aficionado do Saturno, é uma coisa que vale muito a pena ter na sua coleção, né? Porque é uma raridade, né, cara? É uma raridade. Quando você encontra esse jogo, é sempre muito caro. E eu consegui a minha. E um leilão barato. O outro foi um presente de um inscrito nosso aí, o Diego Boneco, cara. Ele me mandou essa versão linda, edição de colecionador, de um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, que é o Splinter Cell Chaos Theory. Chaos Theory, né? Do Xbox, né? Esse jogo foi lançado pro GameCube, pro Xbox, pro Play 2. Mas, cara, a versão definitiva, né, abaixo da do PC, que é a melhor de todas, é essa versão do Xbox Cachotão. A diferença gráfica desse jogo em relação a do Play 2 e a do GameCube é um soco no estômago, cara. Essa versão aqui é a versão com dois DVDs, como vocês estão vendo, né? Ela é dupla, né? Ela tem um acabamento de... Parece de acrílico, né? Mas parece de ferro, cara. Parece uma caixa de lata, né? Muito sensacional. Eu só vi um trabalho desse, assim, na edição de colecionador do Halo 2, né? Do Halo 2. Também do Xbox Cachotão. Cara, sensacional. Esse aqui tá no meu top 5, cara, dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. E o amigo Diego Boneco me mandou, cara, de graça. Fez uma doação pro canal. Fiz um vídeo, agradeci a ele, cara, demais por essa cópia aqui, né? Porque é um dos jogos que eu mais gosto de todos os tempos. E ele me mandou, assim, de graça, de presente pro canal, cara. Muito obrigado, Diego. Valeu mesmo. Tá bom? E esses são os meus jogos, assim, alguns dos mais raros que eu tenho, né? Aí sim, tio. Aí, ó. Tem aqui chegando o João Manuel. Fala, João Manuel. Obrigado pela sua pergunta, meu amigo. Aí sim, tio John. Parabéns. Gostaria de saber qual é o seu console favorito e quais os seus três jogos favoritos. Valeu, tio John. Até a próxima. Abraço. Valeu a você, João Manuel. Obrigado pela sua presença e pela sua pergunta. Bom, João. O meu console favorito, não é segredo pra ninguém, eu já contei isso diversas vezes aqui no canal, é o Sega Saturn. É, cara, é o meu console favorito. Não tem jeito. Coração quer o que ele quer. E o meu é o Sega Saturn. Inclusive, eu tava fazendo um vídeo, né, sobre a minha coleção de consoles, né? E tá faltando ainda o vídeo que eu vou fazer sobre o Saturn. E pode ter certeza que eu já vou começar a produzi-lo. E vai ficar um vídeo muito especial. Vai ser um vídeo que eu vou mostrar a minha coleção de Saturno. Inclusive, a minha coleção de Saturnos. É, eu tenho mais de um Sega Saturn. Eu gosto tanto desse videogame que eu tenho mais de um dele. Na verdade, são quatro. Um, dois, três, quatro. É, são quatro. São quatro. Até agora são quatro Saturnos. Fora acessórios que eu tenho dele, né? Eu tenho o volante do Saturno. Eu tenho pistola do Saturno. Eu tenho controle arcade do Saturno. Eu tenho controle pra jogar o Space Harry e o Afterburner do Saturno. Eu tenho os cartuchos de expansão de memória RAM. Eu tenho alguns jogos originais, né? Inclusive, eu acho que a minha maior coleção de jogos que eu tenho é a do Sega Saturn, né? Jogos originais. Apesar dele rodar backup e ser desbloqueado. Mas eu tenho uma coleção de jogos que eu gosto de ter o jogo real, né? Então, esse é o meu console favorito de todos os tempos, né? Gosto demais. E essa aqui é a versão, né? Que tem aqueles botões ovais, né? Tem essa partezinha brilhosa aqui na frente, né, cara? E tem o LED de acesso, né? Essa versão é a mais bonita de todas, cara. É linda, linda, linda. Linda demais, cara. Eu gosto demais desse Saturno. Já desbloqueado, chaveado. Tudo, tudão. Pra gente curtir da melhor maneira possível. Bom, aqui eu vou botar mais um pedacinho do vídeo que eu esqueci de responder ali, né? Durante a gravação. Então vou ter que fazer esse vídeo mais um pedacinho editado aí que eu pulei ali o restante da pergunta. Um amigo perguntou ali também. Ele fez duas perguntas, né? Qual era o meu console favorito? Quais eram os cinco jogos que eu mais gostava, né? Meus cinco jogos favoritos. É uma tarefa muito difícil. Eu já expliquei isso algumas vezes em alguns outros vídeos, né? Que é difícil demais pra mim pra escolher, assim, quais são os meus jogos favoritos, né? Porque eu gosto de muitos jogos, muitos jogos mesmo, cara. Então não dá nem pra ficar enumerando eles. Mas, digamos assim, eu elegi um que é o primeiro de todos, né? O principal, que eu mais gosto. É... E eu vou mostrar pra vocês. Então vamos fazer tipo uma eleição meio que simbólica aqui baseada naquilo que eu tenho, né? Que eu possa mostrar pra vocês aqui, né? Então vamos lá. O quinto lugar seria o Guitar Hero 3, o Heroes of Rock, né? Que saiu pra vários consoles, né? Que é um dos meus favoritos. Eu adoro essa série de jogos de guitarra. Tanto Rock Band quanto Guitar Hero. E Guitar Hero 3 eu tenho a guitarra. O jogo original eu gosto demais, cara. Pô, muito bom. Outro que eu gosto também pra caramba, né, cara? É a série Halo. Eu sou muito fã da série Halo. E essa coletânea que saiu pro Xbox One, né? Ela engloba todos os quatro primeiros jogos, né? Ainda vem de bônus o Halo 3 ou o DST. É uma das minhas séries de jogos favoritas de todos os tempos, né, cara? Principalmente o Halo 3, que pra mim é o melhor de todos. Então eu colocaria esse aqui, estaria com certeza no meu top 10 real. Com certeza. Halo estaria no top 10 real mesmo. Outro, até comentei nesse vídeo mesmo, né? Até o presente aí do Diego, né? Mais uma vez. É o Splinter Cell Chaos Fury. Com certeza ele é um dos meus... Tá no meu top 5, cara. Com certeza esse jogo aqui é um dos meus favoritos de todos os tempos. É um dos jogos que eu mais gosto de todos os tempos, né? E tá aqui. Vamos botar ele hoje no terceiro lugar nessa nossa lista aqui pra fazer o nosso vídeo aqui, né? No segundo lugar, a prata, né? Ficaria com Mortal Kombat 2. Com certeza, né, cara? E a versão que eu mais gosto, né? É a versão do 32X. Que é a que eu mais gosto mesmo. Não tem jeito. A versão do 32X. Pra mim é a melhor versão em cartucho que saiu desse jogo, né? Então eu gosto muito dela. Vamos botar ela no segundo lugar hoje. Porque é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida e continuo jogando até hoje, né, cara? Nem por isso eu sou muito bom. Mas eu gosto demais dele, cara. É um dos meus jogos de luta favoritos de todos os tempos. Em primeiro lugar, né? É o Castlevania Symphony of the Night. Tem aqui a versãozinha do Saturn, né, cara? Muita gente critica e tudo mais. Mas eu gosto pra caramba dela. Porque ela é uma versão que veio até com coisas a mais, né? Em relação à versão do Playstation, né? Ela tem músicas a mais, ela tem caminhos a mais, né? Ela tem cenários a mais, fases a mais, inimigos a mais, armas a mais, né? Tem alguns probleminhas lá também, né? Mas, cara, pra mim o que conta é o jogo. A jogabilidade, né? O conteúdo. E isso aqui ele tem demais, cara. É um jogaço mesmo. E pode botar pau a pau com a do Playstation também. Um lado do outro aí. Essas duas são incríveis. É o meu jogo favorito de todos os tempos. Tanto a versão do Saturn quanto a do Playstation. É o meu jogo favorito de todos os tempos. É o jogo da minha vida. Bom, é isso aí. Eu fiz isso aí só pra o vídeo não ficar faltando esse pedaço da pergunta do amigo, tá bom? Peço desculpa, né, por ter respondido dessa maneira, tá bom? Mas é porque é muita coisa pra responder. Às vezes a gente acaba se confundindo, né? Tá bom, galera? Vamos continuar o vídeo aí. Vamos continuar e vamos encerrar ele aqui, tá bom? Grande abraço aí. Obrigado, então. Valeu, João Manuel. Obrigado pela sua presunto. Valeu, então. Valeu, João Manuel. Obrigado pela sua pergunta, meu amigo. Grande abraço pra você. E aí agora tem o Thiago Silva. Tio, gostaria que você fizesse um vídeo com dicas e mostrando seu setup para criação de conteúdo. Abraços. Valeu, Thiago Silva. Bom, respondendo essa sua pergunta, eu já tava afim de fazer um vídeo, né, comentando, mostrando o meu setup, como é que eu faço as minhas capturas de jogos, né? Então eu vou mostrar, né, um vídeo que eu fiz antigo, que eu acabei não produzindo esse vídeo, né? E já que pintou a sua pergunta, eu vou pegar esse vídeo antigo e vou jogar aqui nessa edição. Algumas coisas estão desatualizadas, mas é basicamente aquilo ali que eu uso pra fazer as capturas do canal, tá bom? Então dá uma conferida aí nesses vídeos aí. Vamos ver se você vai gostar. Fala, galera. Sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Hoje eu vou fazer um videozinho um pouquinho diferente. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é feito um dos vídeos do Tio John Fight. Bom, estamos aqui na minha sala, né? Aqui, ó, do lado do meu amarelinho, maravilhoso amarelinho, né? E estamos aqui também, ó, com o meu computador, né? Por onde eu gerencio tudo, né? Esse computador, né, ele tá ligado vários, periféricos, né? Nesse momento aqui eu tô capturando ele do Xbox, não tô fazendo a captura direta, do Xbox, né? Vou mostrar pra vocês, só um minutinho. Bom, estamos aí, ó, capturando, tão vendo aí o Xbox, caixotão ligado, Só que como eu capturo, é o jogo, né? Como vocês estão vendo ali, rodando ali o emulador de Super Nintendo, né? Pra fazer o episódio do Tio John Fight, do Power Extinct do Super Nintendo. Bom, poderia estar capturando do console real, né? Do Super Nintendo real. Mas tô capturando aqui do emulador do Xbox, e depois eu vou explicar pra vocês porquê. Bom, vamos lá, voltando. O Xbox, né, ele tem uma saída HD, mas em vídeo componente. É essa saídinha aqui, ó, com cinco fios daqui, não sei se vocês vão conseguir ver legal, tão vendo? Input ali. Então, eu ligo ali, ó, a entrada, né, a saída de vídeo do Xbox, nesse conversor de HDMI. Então ele vai sair esse, essa saída HDMI, ela vai transformar a saída, vídeo componente do Xbox, que é em HD, né? E vai sair aqui em HDMI. Essa saída HDMI vai ligar diretamente aqui, nesse Upscaler. O que que é isso? O Upscaler, ele é um aparelho que pega a imagem desses videogames mais antigos, né? Ou de qualquer aparelho que você ligar ali, e vai redimensioná-la pra HD. Pra 1080p e até 1080p e 60fps. Então, ele vai entrar ali como HDMI, tá vendo? Mas ela tem entrada também, ó, S-Video e pra vídeo composto. Geralmente eu uso a saída, a entrada, S-Video, pros meus videogames mais antigos, como o Nintendo 64, o Playstation 1, o Sega Saturn, né? Então a gente usa isso aqui, o 3DO, né, a gente usa essa entrada S-Video, né? Então, é pra conseguir o melhor resultado. Mas vamos voltar aqui com o Xbox. Então ele entrou já aqui como HDMI, e vai sair aqui também como HDMI, também, por esse Upscaler. Por que que eu estou fazendo isso, né? Aí aqui, ó, vou explicar pra vocês. Aí o Xbox vai ligar onde? Aquela aí, Upscaler, né? Que o Xbox tá ligado no Upscaler, o Upscaler vem ligar direto na placa de captura. A minha é o gato HD60, vocês tão vendo ela aqui bonitona, né? Essa é a placa de captura que captura a imagem do jogo. E essa entrada USB aqui, é onde ela envia o sinal pro computador. E essa Alt aqui, ó, esse cabo HDMI vai direto pra TV pra eu poder enxergar o que tá sendo feito, né? Aqui vocês tão vendo a saída como eu fiz aqui, ó, do computador. Vocês tão vendo, né? O computador tá ligado, a luz da câmera também tá ali, ó. E tá aparecendo ali no programa de edição, né, da própria o gato, a imagem do videogame. E ali na televisão tá mostrando também a imagem do videogame rodando, né? Pra eu poder enxergar, né? Porque senão tem um delay. Tem que haver esse processo, porque você não consegue controlar pelo computador porque existe um delay. Não tem como mostrar aqui, mas existe um delay de mais ou menos um segundo, dois segundos aqui. Então é impossível jogar olhando pra tela do computador. Então você tem que ter a saída ligando pra televisão. Aqui vocês tão vendo também, ó, tá aparecendo a minha imagem ali, ó. Eu tô mexendo. Por quê? A câmera tá bem aqui na minha frente, ó. Tem uma câmera que me filma aqui, ó, tá vendo? Então é um processo bem enorme, né? Mas alguns podem perguntar, né, por que que eu não liguei diretamente ali a saída do Xbox, né, com o conversor, diretamente na placa de captura? Por que que eu não liguei o Xbox, né, que ele já tá, ele tem a saída de vídeo componente, aí eu liguei ali no conversor, né, pra fazer uma saída HDMI, e por que que eu não liguei essa saída HDMI direto na placa Elgato? Por que que eu não fiz isso direto? Por que que eu precisei ligar no Upscaler? Então, porque se eu fizer isso, o Xbox, ele vai transmitir com a resolução que ele tiver ajustada, digamos. Se um jogo for 480p no Xbox, a placa Elgato vai receber apenas o sinal 480p, e o vídeo vai ficar em 480p. Então vai ficar aquela resolução que não é HD, né, é a resolução básica de uma TV normal. Então pra que ele consiga transmitir em HD, né, eu tenho que botar ele pro Upscaler, pro Upscaler fazer a expansão da imagem, né, que ele tá recebendo às vezes em 480p, pra até 1080p, entenderam? Então eu faço isso. No caso ali, eu tô jogando com o emulador, o próprio emulador já tem esse recurso de você botar ele em HD, então a placa da Elgato, a placa de captura, já receberia o sinal em HD, né, então já seria mais fácil. Mas no caso dos vídeos de águia antigo, é necessário ligar ele direto no Upscaler, entendeu? Porque senão você não vai conseguir transmitir a imagem, entendeu? Então é isso aí, eu só queria mostrar pra vocês, né, um pouquinho do trabalho que dá, né, pra fazer um vídeo do Tio John Fight, não é algo fácil, não é algo barato, não é algo que dá pra fazer em 2 segundos, né? Envolve trabalho, né, envolve preparação, você tem que jogar o jogo um pouquinho, né, pelo menos um pouco, né, dar uma virada nele, você tem que pensar, escrever mais ou menos o roteiro do que você vai falar, né, pra não falar muita besteira, apesar de que eu falo muita bobagem nos meus vídeos, né, depois a gente tem que ficar consertando e editando. Mas é normal, faz parte, né, e a gente envolve também, né, também o fato, o negócio de jogar também, além de jogar, você tem que, depois de feito tudo, você tem que capturar tudo, mandar pro computador, e depois que você faz tudo isso, né, o vídeo tá pronto, aí você tem que editar ele, né, cortar o que ficou errado, os excessos, os erros, né, e depois aí sim você envia pro YouTube, né, quer dizer, é um trabalhinho, né, apesar de que o Tio John Fight, né, dessa forma que eu tô fazendo, ela tá me dando bem menos trabalho do que antes, né, do que antigamente, porque eu tinha que fazer toda a edição, dava muito trabalho. E usando, né, dessa maneira ali, o computador capturando, né, a placa de captura, né, o computador ligado, a câmera, o microfone, né, tudo aqui do meu lado, o teclado, né, pra gente responder os comentários quando tá fazendo live, né, e o videogame ligado, né, a placa de captura ligada na TV pra poder enxergar o que eu tô fazendo, né. Então foi o jeito mais fácil que eu encontrei, né, pra poder fazer os episódios do Tio John Fight da maneira mais rápida possível, né, pra poder criar bastante conteúdo, né. Meu tempo tem ficado cada vez mais escasso, tem sido difícil, né, dar continuidade aí ao canal justamente pelo trabalho que dá, né, e pela falta de tempo. Foi a forma que eu encontrei, né, pra poder fazer o vídeo do Tio John de forma mais rápida, porque eu posso dizer que a série Tio John Fight foi que salvou o canal, porque se eu continuasse fazendo os vídeos da forma que eu fazia tradicional, com edição, fazendo a captura da facecam, captura do game, com a outra placa de captura que eu usava, né, e tendo que editar, mandar pro editor, né, fazer toda a edição, cortar, mandar fazer o projeto, concluir o vídeo, mano, cara, isso aí consumia um dia inteiro, às vezes um vídeo só. Coisa que hoje, às vezes três horas, três horinho faço um... porra, três horas, às vezes faço três, quatro vídeos do Tio John Fight, né, quando eu tenho tempo. Então me ajudou bastante, né, agradeço aí o pessoal que tem dado um feedback bem positivo pra série, né, o pessoal tem assistido, tem gostado, tem dado bastante view, né, Agradeço a galera que tem acompanhado o canal, peço desculpa, porque em certa parte, né, de certa forma, houve uma perda de qualidade na criação dos vídeos, mas foi a forma que eu consegui fazer pra poder continuar trazendo conteúdo frequentemente para o canal, né. O meu trabalho tem me tomado muito tempo e eu não tenho conseguido fazer muitos vídeos com edição, né, então o canal hoje em dia, ele tá se resumindo ao Tio John Fight e às lives, né. É nas lives que a gente faz alguma coisa diferente do Tio John Fight e jogos de luta, né, e eu peço desculpa, pessoal, mas a gente vai voltar a trazer jogos de nave, jogos de aventura, né, de outros consoles, a gente vai voltar a trazer. Tudo no momento certo, tá bom? Peço aí, agradeço ao pessoal que tem apoiado o canal, peço desculpa mais uma vez, porque eu entendo que houve uma queda de qualidade por conta, né, de fazer os vídeos de uma forma mais rápida, né, mas em compensação tenho tentado trazer da melhor forma possível, né, com a qualidade da melhor maneira que possível. Os vídeos estão saindo em HD, né, eles estão indo bem, né, estão indo naturalmente bem, né, graças a Deus, né, tenho conseguido fazer de uma forma que tem funcionado, né, não tá ficando tão ruim, né, mas é isso aí, galera. Mas é isso aí, eu queria mostrar pra vocês o trabalho que dá, entendeu, só isso. Inclusive, esse último vídeo que eu fiz, né, mais trabalhado, de forma mais trabalhada, com bastante edição, que foi a terceira parte do vídeo sobre os jogos de nave, né, pra quem não viu, eu vou deixar o card aí, é um vídeo que entrou bastante edição, ele demorou cerca de dois meses pra ficar pronto, né, então todo dia eu fazia um pouquinho, fazia mais um pedacinho, né, fazia um projeto, estendia mais um pouquinho, botava mais uma coisa, melhorava alguma coisa, então quer dizer, dá muito trabalho, né, E, às vezes, não dá tanta view, né, cara, não dá tanto retorno, tá entendendo? Um vídeo tão trabalhado que, às vezes, não dá tanto retorno, né, não tem tantas views assim. Então, a gente tem priorizado mais, né, aquilo que tem dado mais resultado, e o pessoal tem dado mais view, e que tem dado menos trabalho, né, pro canal, né. Então, quer dizer, eu vou continuar fazendo meus vídeos com edição, né, os vídeos aí de top 10, top 5, seja o que for, né, os melhores disso, os melhores daquilo, sempre de videogame, né, sempre de jogos de videogame, aqui o canal é só videogame, você só vai ver a gente falando sobre videogame. Então, mas a frequência não pode ser tanta, entendeu? Não tem como a gente fazer isso sempre. Primeiro porque não dá tantas views, e segundo porque dá muito trabalho, entendeu? Mas é isso aí, galera. Eu só queria mostrar pra vocês um pouquinho do trabalho que dá pra fazer um canal, tá bom? De manter o canal ativo, né, e agradecer a vocês, né, esse carinho que vocês têm me dado, né, feedback positivo, vocês têm sempre assistido os vídeos que a gente tem feito, as lives, né, e eu agradeço demais a todos vocês, tá bom? Tchau, tchau. Bom, é isso aí, valeu então, Thiago Silva, obrigado então pela sua pergunta e pela sua participação, tá, meu amigo? Vamos lá então. Temos aí o William Bastos, fala William Bastos, obrigado pela sua presença e pela sua pergunta, meu irmão. Vamos lá então. Tio, por que você não traz para o canal lives de jogos dos consoles portáteis, mesmo rodando por emulação? Há excelentes títulos, a versão de Tekken do GBA, Contra 4 do Nintendo DS, e por aí vai. Jogatinas dos portáteis seriam ótimas. Tem grandes títulos também. Com certeza, William Bastos, obrigado pela sua pergunta, né, pela sua participação, e com certeza concordo com você. Eu tenho muitos jogos portáteis, inclusive no começo do vídeo eu falei, né, que eu tenho uma coleçãozinha de consoles portáteis, e eu adoro alguns jogos deles, né, cara. Eu gosto muito do PSP, tem jogos incríveis, né, o Nintendo DS, então, nem se fala também. Um monte de clássico demais, né, cara, Mario Kart, meu Deus do céu. Então, quer dizer, mas aí no caso a gente teria que rodar por emulação. E o grande problema, né, é que o meu computador ele tá com o Windows 10 instalado, tá meio complicado de achar emuladores, compatibilidade de alguns emuladores pra rodar com o programa da placa de captura, com o emulador funcionando no Windows 10, cara. Tá um pouco enrolado isso, entendeu, cara. Inclusive, quando eu faço captura de emuladores, é que eu tô usando até um console rodando o emulador pra poder capturar a imagem do console, tá entendendo? Nem tô fazendo captura direto do computador, porque é uma enrolação danada, você não tem noção. O Windows 10, ele é todo fechado, ele é todo travado, cara. E, tipo assim, muitos programas crasham, dão problema, são incompatíveis, tá dando muito problema, assim, ainda mais com esses programas mais antigos, como emuladores, né, de outros, pra outros sistemas, né. E eu sou obrigado a usar o Windows 10 por causa da placa de captura, que ela pede sempre o sistema operacional mais novo instalado, né. Aí o gato, ela só roda com o sistema operacional mais novo, com tudo instalado lá no talo, né, tem que estar sempre atualizando. Então ela só roda com aquilo, então cria essa certa dificuldade. Mas, na medida do possível, vamos tentar mais pra frente, eu vou continuar procurando, vou tentar achar uns emuladores aí do PSP e do DS, pra gente poder fazer umas imagens. O PSP, ele tem saída pra TV, eu, inclusive, tenho o cabo HD do PSP, porém, eu já tentei fazer, e o que que acontece? A imagem dele fica, tipo, pequenininha, assim, tipo um quadradinho só, e não consegue expandir a imagem, quer dizer, fica muito feio, né, cara. A imagem, a tela desse tamanho, mas a imagem do jogo rodando dentro de um quadradinho. Não sei por que isso acontece no PSP, né, tô usando o cabo HD dele, já tentei toda a configuração e fica sempre a imagem pequenininha. Então não dá pra fazer a captura com uma imagem desse tamaninho, né, numa tela de 40 polegadas, 32 polegadas, um bichinho desse tamanho, assim. Então não dá, né. Então o melhor seria pegar um emulador, rodar ele direto ali do computador, né. Tô fazendo a captura, usando o BS ou algum outro programa de captura ali no computador, né. Então acontece isso aí. Mas vamos tentar procurar, vamos tentar trabalhar essa ideia assim. Não digo pra hoje, não digo pra amanhã, mas mais pra frente a gente vai tentar fazer isso sim. O canal tem pouco tempo, tem pouco mais de dois anos, né, a gente tem muito tempo pela frente ainda, né. Eu pretendo continuar aí durante um bom tempo aí junto com vocês, se vocês me aturarem. Então a gente tem muito tempo pra ver muita coisa ainda no canal, tá bom? E é um interno aprendizado, né, o canal no YouTube é um interno aprendizado. A gente nunca sabe tudo, a gente tá sempre aprendendo uma coisa nova, um truque novo. Então isso é bem legal também, né, pra gente ir se modernizando, aprendendo, né. Então a gente vai aprendendo junto, trocando essas experiências, trocando ideias junto, né. Tem o lance do Discord que já pediram pra eu fazer, né, pra o pessoal participar falando ao vivo no canal, né. A gente vai trabalhar isso também. Tem muitas outras coisas que a gente vai fazer, tá bom? Mas tudo é aos poucos, porque eu não vivo do YouTube, como eu já falei, em outras oportunidades. Então eu tenho que dividir meu tempo entre o meu trabalho de verdade, o meu trabalho real, né, que eu sou funcionário público, e tem que dividir quando tem o tempo livre pra produzir conteúdo aqui pro canal, pra não deixar também o canal sem conteúdo, né. Então a gente tá sempre tentando buscar alternativas pra buscar deixar o canal sempre trabalhando, sempre ativo, né. Bom, galera, então é isso aí. Agradeço a vocês pela participação de vocês. Pode ter certeza que a gente vai depois fazer... Vamos tentar fazer uma regularidade, né, por mês aí. Vamos tentar fazer um episódio desse do Tio John Responde, uma vez por mês, né. Uma vez por mês eu vou lançar a enquete. Vocês lançam as perguntas lá, né. Eu vou lançar a enquete lá na aba da comunidade do canal. E vou pedir as perguntas que vão entrar pro próximo vídeo. Então eu peço sempre pra galera acompanhar, ver as perguntas que já foram feitas, pra não haver perguntas repetidas, tá bom, galera? Então é isso aí. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Se você gostou, não esquece, deixa o like. Se não tá inscrito e gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.